Olá tortuguinhas, como vão vocês? Mexendo nas minhas coisinhas do computador eu percebi que tem muita pergunta que eu nunca respondi na vida que eu peço lá no Instagram, inclusive minhas redes sociais estão aqui do lado se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, também tem os comentários aqui embaixo pra isso Fiquem atentos nas minhas redes sociais porque eu tô sempre pedindo pergunta lá ou sugestão de tema que vocês queiram ver aqui no canal, então interessante ficar atento, né, interagir Então eu decidi fazer esse vídeo, eu dividi em três partes porque são mais de 30 perguntas E aí pra não ficar tudo num vídeo só e fazer parte 1 ou parte 2, eu vou fazer três partes Então esse é o primeiro vídeo respondendo perguntas que eu nunca respondi porque eu esqueci completamente E obrigada quem mandou as perguntas, eu espero que vocês ainda assistam meu canal Eu sei que algumas pessoas ainda assistem porque ficam interagindo Mas pra vocês verem, quem acredita sempre alcança, paciência é uma virtude Vou começar com qual seu cetáceo favorito? Eu não vou nem responder falando, só vou mostrar essa tatuagem que eu tenho Que eu vou ter que botar a imagem por cima porque eu não vou conseguir mostrar agora Já começou seus estágios? Se não, onde pretende estagiar? Pergunta muito interessante porque por enquanto eu não estou fazendo estágio ativamente Mas como essa pergunta é bem velha, tem mais de um ano, talvez tenha até dois anos Então vamos lá, de um ano pra cá eu fiz estágio no Bioparque do Rio Inclusive era uma meta minha, escrita num pote dos desejos que eu tenho aqui em casa Tudo que eu quero, seja material, seja, sei lá, uma meta de vida Eu boto lá e eu literalmente risquei isso da minha lista, muito legal mesmo E outro estágio que eu fiz foi com animais marinhos Já foi mais focado na área que eu quero, né? Segui, mais especializado Foi com tartarugas marinhas até aves marinhas Era de resgate, reabilitação e soltura quando era o caso Então literalmente pegava os bichos ou o PMP, o projeto de monitoramento de praias Programa de monitoramento de praias Levava pra lá os animais que eram feridos, que estavam encalhados, por exemplo Qualquer coisa assim Levava pra gente, a gente cuidava e soltava Então, muito legal também Também era um estágio que eu sempre quis fazer e eu consegui Mesmo que por pouco tempo E atualmente eu não faço estágio porque eu estou trabalhando no meu TCC Que é um artigo científico Depois eu posso mostrar o processo pra vocês Que é bem interessante, constativo, mas interessante E o tema é muito legal, eu vou deixar vocês Escolherem, não, acertarem aí Vão dando palpites, mas está aqui a dica aqui do lado Mas é aquilo, né? Mesmo que seja o animal que eu esteja mostrando É muito específico, então tem muitas áreas ali Não é só tal bicho Poderia dar alguns conselhos sobre estágio com silvestres no Rio de Janeiro Para estudantes de biologia? Um estágio que era muito legal fazer Que eu não sei agora como é que está sendo É o do Jefferson lá do Crais O Jefferson Pires Ele é referência em veterinária, na verdade No Brasil inteiro até Quando tem uma emergência com animal Geralmente levam pra lá Porque é animal silvestre Até exótico também Mas eu não sei como é que está o esquema Porque é dentro da Estácio Então eu não sei se é só aluno da Estácio Ou se conversando com ele, chegando lá Dá pra fazer estágio Então eu aconselho vocês pelo menos perguntarem Super vale a pena É um estágio que eu aprendi muito na Marra Mas eu aprendi e eu acho que é uma das maiores experiências Pra quem quer estagiar com silvestres Trabalhar com silvestres aqui no Rio de Janeiro Outro estágio muito legal pra trabalhar Inclusive com resgate de fauna É Chico Mendes, Marapendi Um parque desses da vida Também já fiz esse estágio E super recomendo Mas aí vocês vão lá e perguntam Porque eu não sei como é que está a burocracia hoje em dia E se vocês também conhecerem Deixem aqui embaixo, tá? Pra ajudar o pessoal Porque esses dois Dois entre aspas, né? Porque Chico Mendes, Marapendi, enfim Tudo entra na segunda opção São ótimas dicas E são as que eu fiz Então eu tenho como recomendar E falar como é que é mais ou menos Mas de resto Não sei, não conheço muito Você sabe como faz pra trabalhar com fauna Mesmo cursando a faculdade? Com estágio É a pergunta anterior também tem a ver Mas é basicamente você procurar Especialistas no assunto Com quem você pode aprender Fazendo curso Fazendo simpósio Participando de simpósios Fazendo especialização Mesmo que seja longo da faculdade Eu acho super válido Eu acho que as pessoas Têm que fazer mesmo Têm que agregar o currículo E claro, procurando estágio Na área que você quer Por que jabutis comem fezes? Tem como saber a saúde do animal Só pelas fezes? Jabutis comem fezes Por alguns motivos Geralmente não é o normal Pode ser algum problema nutricional Aí Ou porque ele está passando fome Ou porque não está sendo tão Variada a dieta Com o que eles precisam comer Então o nome desse comportamento É coprofagia Muitos animais fazem isso Naturalmente como coelhos Mas aí é outro caso Porque faz parte da dieta deles Mas jabutis não Isso geralmente é indicativo De algum problema E sim, dá para saber A saúde geral do animal Só pelas fezes Você tem como saber Composição Para ver se está sendo Bem digerido Até o ser humano A gente consegue fazer isso É o formato das fezes Ou A Como é que fala? A textura Se está muito duro Se está muito mole Diarreico Dá para saber muita coisa A cor Enfim É bem interessante esse trabalho Falta quanto tempo Para você acabar Sua faculdade E falta menos de um ano Gente, estou na reta final Finalmente Depois eu posso fazer um vídeo Explicando por que eu demorei Tanto para me formar Inclusive vocês sabem Vou deixar aqui em cima Que eu troquei de curso Então assim Eu inclusive Troquei de curso E fui morar fora Depois voltei Aí troquei de curso Uma confusão Mas se tudo der certo Esse ano me formo Já está prometido Praticamente Em dezembro Até antes um pouco Porque eu vou entregar Meu TCC antes Estarei com o Canudo Dizendo Gila Marcial Bióloga Marinha Quais seus objetivos atuais? Vocês estão vendo Que essas perguntas São muito variadas Tem desde um bicho específico Até áreas E faculdade Enfim Meus objetivos atuais Esse ano São, claro Me formar Conseguir concluir Meu TCC Tudo certinho E publicar o artigo Que eu for fazer Porque vai ser bem interessante E em relação ao canal Que também é uma meta Muito grande esse ano É correr atrás De parcerias com empresas Eu já consegui Uma coisa ou outra Então é muito legal Porque as empresas São abertas a isso Quando elas são abertas Claro Mas eu tenho uma parceria Que eu espero muito que saia Se não sair com essa empresa Em específico Eu vou tentar com outra Mais ou menos Do mesmo ramo Porque essa é a meta Não é nem, digo Ai, crescer o canal E ter milhões de seguidores Porque eu acho Que isso é consequência Mas é mais Conseguir fazer um trabalho Muito legal E de qualidade E, claro Divulgação científica Tá aí pra isso Poder ensinar pras pessoas Esse é o jeito certo Essa informação verdadeira Não é porque a pessoa Tem milhões de seguidores Que ela tem a razão A gente vê muita besteira Por aí Principalmente na área De biologia, animal Veterinária, enfim E é isso Eu acho que Crescer o canal Em relação a números É consequência Até porque o YouTube Não me ajuda muito nisso Eu já falei milhões de vezes Que acontece que o YouTube Não mostra meus vídeos Então, assim Era pra eu estar Com muito mais seguidores E visualizações Mas fazer o que É a vida Eu não vou deixar de fazer vídeo Por isso Pelo menos por enquanto Porque vai que um dia Eu canso De não ter a retribuição Que eu mereço Me valorizando aqui Porque alguém precisa fazer Como você faz Para sempre estar disposta A postar conteúdo Sobre educação ambiental Muito interessante Essa pergunta Porque Que bom que eu consigo enganar Porque nem sempre Eu estou disposta Na maioria das vezes Eu estou exausta Sem tempo Sem paciência Porque não parece Mas não é só Sentar aqui E falar com a câmera Tem a luz Para regular Tem barulho externo Tem o microfone Tem no mínimo Estar apresentável Então não posso chegar aqui De cabelo preso Horrorosa Tudo bem que eu parei De usar maquiagem Mas assim Eu acho que isso é O mínimo É só um detalhe Mas enfim É complicado Nem sempre Eu estou com Saco para isso Vontade Porque realmente É complicado Até você Fazer o roteiro E sentar aqui Uma coisa é você fazer O roteiro Que você pode fazer De qualquer jeito Só para ter um tópico Não você vai pegar Um assunto de qualquer jeito Não é isso que eu estou falando Mas assim Você pode fazer Assistindo televisão Você pode assistir Qualquer outra coisa Uma série enquanto escreve Pesquisando ali rapidinho Você não pode gravar vídeo De qualquer jeito Você tem que realmente Sentar e focar nisso E essa é a minha maior dificuldade Além de ter tempo Ainda mais fazendo mil e uma coisas Fora disso E ainda mais que é meio chato E não dá tanta vontade de fazer Quando você não tem tanto retorno Não digo nem só financeiro Porque também isso é muito ridículo O que eu recebo é muito ridículo Não é por isso que eu estou fazendo Se fosse por isso Eu estaria passando fome literalmente Mas é mais pelo caso de Tentar ter um retorno de Ah, sei lá Nem que sejam 5% das pessoas Que estão inscritas assistindo E nem isso eu consigo Porque o YouTube me ferra sempre E claro Eu entendo que alguns assuntos Tem mais procura do que outros Mas assim No geral Quando eu vejo Claro Tem muito retorno positivo também Eu nunca tive hater Assim Tem um vídeo outro Que é mais polêmico Que eu recebo Com os comentários meio chatos Mas assim É muito minoria É um vídeo específico E não é por isso Que eu vou deixar de fazer Porque eu acho que as pessoas São muito Na hora de falar na internet É muito fácil Mas na hora de falar na cara Não falariam Então assim Eu penso que se eu desligar a internet O problema vai sumir E geralmente é o que acontece Então pra que quebrar a cabeça Por isso, né Mas enfim Queria ter mais Valorização Uma coisa dessas aí E mais retorno, claro Mas enfim Por enquanto estou indo Vai que um dia Realmente eu me canse E não faça mais Porque eu vejo Que não vale a pena Essa é muito interessante Se pudesse viajar de graça Qual escolheria? Galápagos ou Austrália? Apenas uma cidade Eu acho que na minha situação atual Por estar mais focada em marinhos Se bem que tem a grande barreira de coral, né Eu acho que eu Eu acho que eu escolheria Galápagos Mas é porque eu sei que a vida lá A biodiversidade é mais concentrada E tem todo valor histórico e cultural Mas assim Eu ia querer visitar absolutamente tudo nesse planeta Eu fico às vezes com crise de ansiedade Pensando Cara, é muito lugar legal Muito bicho legal Que eu quero ver, conhecer Não só em zoológico Mas também na natureza principalmente E não vai dar tempo hábil Na verdade não é nem questão de tempo É questão de dinheiro E eu fico tipo Ah, tem muita coisa que eu quero fazer E eu não vou conseguir fazer nem metade Nem um terço Nem um décimo, sabe Eu fico Por isso que parcerias são sempre bem-vindas E patrocinadores Essas coisas todas Porque, claro, tem o retorno De eu estar gravando conteúdo E mostrando Gente, esse bicho é tal coisa Não sei o que Estou aqui na Austrália A convite de sei lá quem Da marca, sei lá o que Para mostrar esses bichos para vocês Tipo, olha que legal que seria Por isso compartilhem meus vídeos, tá Quanto mais gente compartilhando E na verdade assistindo As marcas podem Tipo, olha que legal As empresas podem chegar Nossa, ela tem É um público aí Tem um conteúdo interessante Quem sabe a gente consiga alguma coisa Mas também sou doida Para ir para a Austrália Sou doida mesmo Tipo, é um dos lugares Top 5 Assim, que eu gostaria de visitar Se eu pudesse agora Eu iria Tem algum bicho que você Não teria coragem De chegar perto por fobia? Muito interessante também Essa pergunta Porque não Eu não tenho fobia De nenhum animal Eu tenho fobia De outras coisas Mas Tem uns animais Claro que eu gosto menos Então Eu tenho problema com textura Até pela questão da neurodivergência Então tem umas texturas Que eu realmente não gosto muito Tipo Melecados Ou não sei o que Marinhos eu tenho um pouco menos De problema Porque já está ali na água mesmo Então não faz muita diferença Mesmo também dando Pelo menos dá para pegar Mas assim Nhoca Eu não sou muito fã Eu pego para mostrar para as crianças Num trabalho de educação ambiental Que eu faço como monitora Mas Se eu puder não pegar Eu prefiro Ainda mais Na terra Até vai Porque a textura fica diferente Mas quando ela está literalmente Molhadinha Limpinha Aí eu fico meio Então eu tenho um pouco disso Com Amfíbios Por exemplo Salamandra Eu também tenho um pouco Mas é aquilo Não é que eu nunca vá pegar Ou que eu tenho medo Medo eu acho que eu não tenho de nenhum animal É mais questão de Textura Não ser muito agradável Para mim Depois de acabar a faculdade Pretende ir morar em outro país Ou estado Não sei porque eu falei ao contrário Mas sim Até porque o Rio de Janeiro Não é muito bom para marinhos Para a área que eu quero Principalmente tartarugas Ou corais Ou os dois Mas morar em outro país De vez em quando eu penso em Portugal Não sei se seria uma opção Até porque tem toda a questão familiar Para ver se meu namorado também conseguiria trabalho lá Que eu acho que não seria difícil Mas quem sabe Não falo não Mas também não digo sim com certeza Vamos ver Onde a vida vai me levar Porque vai que eu consigo muito trabalho aqui E eu pense Ah, não preciso Aí eu iria só para visitar mesmo Outros estados Que eu também sou doida para ir Mas não necessariamente para morar Tudo depende de oportunidades na vida Pretende seguir para a área da pesquisa mesmo Ou já pensou em licenciatura? Já pensei em licenciatura Inclusive eu pretendo fazer Não sei se na minha faculdade Porque É meio complicado Até porque eu não quero pegar Mais matéria E me atrasar um pouco mais Mas quem sabe Fazer uma pós Ou pegar licenciatura Só para complementar Depois que eu me formar Em ciências biológicas Na biologia Mas A área da pesquisa também Eu quero fazer mestrado E doutorado Mas também Se eu não conseguir Não é como se minha vida Estivesse acabada E tudo fosse em vão Vamos tentar Mas Também não é uma meta de vida Se eu conseguir Ótimo Porque Poxa, doida para ter o título de doutora Fazer que nem a Harley Quinn De falar tipo Ah, ele me chamou de burra Eu tenho um PHD Desgraçado Tipo um negócio desses Eu acho que tipo Para alguns trabalhos Isso realmente faz muita diferença Para você ser mais valorizado O que é ridículo, né? Porque Tem muito doutor aí Bem ruim Mestre também Mas depende da profissão E você precisa Ter um ou outro Ou até ser doutor mesmo Para conseguir certos trabalhos Que também me interessam Então É mais por isso Do que só pelo título também Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa Deixem aqui embaixo Mais comentários Mais perguntas Que eu respondo No próximo vídeo E vão vir mais Desse tema também E claro Obrigada aos patrocinadores Que estão sempre aí E o pessoal que me acompanha No canal Há muito tempo, né? Eu sei quem são os de verdade Os de coração E eu agradeço mesmo Pelo apoio sempre, né? Então é isso Beijos e até a próxima Nha Nha